No vídeo de hoje eu preciso estudar, trabalhar, fazer várias coisas e principalmente seguir Com a minha rotina normal, estou gravando em pleno carnaval, hoje é dia 12, agora são 7h54 E sendo bem sincera, eu nunca fui de sair no carnaval, quando eu era menor eu via minhas primas saindo, minhas amigas saindo E aí começou a me dar uma vontade de sair também, mas logo em seguida veio a pandemia E aí eu passei muito tempo estudando em casa, trabalhando E hoje em dia eu não tenho tanta vontade assim de sair no carnaval, tanto que eu não saio Nada contra quem sai, se você gosta vai, curte, mas eu gosto de curtir esse meu feriado seguindo a minha rotina normal Por isso nós vamos estudar bastante no vídeo de hoje e trabalhar também porque eu tenho algumas pendências pra realizar E aí E aí E aí A primeira grande virada de chave que eu tive foi Foi literalmente colocar um horário pra eu estudar Você viu que eu coloquei o despertador, mas você pode colocar no seu cronograma, no seu planejamento, na sua agenda E aí eu comecei a ler um artigo sobre comportamento humano, mas em inglês Porque pra quem não sabe eu fiz um intercâmbio pra Vancouver Eu desenvolvi bastante o idioma, consegui me comunicar de uma maneira maravilhosa Só que acabou que eu não tô praticando tanto Então esses dias eu estava refletindo Como que eu posso praticar esse idioma Mas sem que eu tenha que usar um tempo só pra isso Porque querendo ou não, o inglês não é mais uma prioridade na minha vida igual antes E aí me veio a ideia de começar a ler artigos de início fáceis E depois eu vou dificultando Em inglês E artigos que tenham a ver com coisas do meu trabalho Que é neurociência, hábitos, comportamento humano Como o cérebro funciona E assim, essa foi uma ideia tão boa Porque ao mesmo tempo que eu estou aprendendo sobre esse assunto que é da minha área Eu também tô praticando o idioma E o segundo ponto, que é bem conectado com isso que eu falei É você se realista sobre o seu estudo Do que que adianta você querer acrescentar coisas mirabolantes pra você estudar Se aquilo que você realmente precisa estudar, você não está estudando Se aquela matéria que realmente vai te dar maiores notas Aquela matéria que vai te fazer ser aprovado Ou aquela matéria que vai te fazer ser uma profissional melhor Você não está estudando Então é sobre você priorizar o básico essencial Antes de adicionar outras coisas a mais pra você estudar Ou até mesmo outros idiomas Porque se você não faz isso, você pode acabar sendo prejudicado E colocar energia em coisas que não são necessárias no momento Na minha rotina eu sempre estou tentando priorizar Aquilo que vai me trazer mais resultados no momento Hum, será que essa ação está conectada com aquilo que eu quero ter no futuro Ou com aquilo que eu quero fazer Até porque já me ocorreu muito de eu acabar gastando a minha energia com outras coisas Um exemplo, quer um exemplo? Vou te dar um exemplo Teve uma época que eu cismei que eu queria estudar Acho que era espanhol Tem até uns vídeos antigos que eu mostro na minha rotina e tal Mas depois eu paro pra pensar, cara, eu estou estudando inglês, espanhol E eu tenho várias outras coisas pra fazer Ao invés de eu alocar a minha energia no espanhol agora Vamos deixar pra colocar no futuro Caso eu queira fazer uma viagem, sei lá, pra Espanha Pra um lugar que fala desse idioma Vamos focar em outras coisas no momento Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? 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 Telso O que é isso? "; Estou pensando em que é isso suficiente de uma nova empresa O que é isso? Esta em que? estudos foi realmente começar a consumir conteúdos mais produtivos a minha pessoa. Porque aí quando eu estiver nos meus momentos livres ou não tão livres assim, eu pelo menos vou estar pensando nessas coisas que vão me impactar positivamente. Terminei agora de assistir a vídeo aula que eu precisava. Ela tem duas horas e eu assisti na velocidade 1.5. Se eu falar que eu ainda consegui fazer as minhas unhas, vocês acreditam? O esmalte que eu estava usando já estava assim, velho e eu fiz semana passada, mas é porque eu ainda não fiz manutenção da minha unha, vou fazer essa semana. E aí eu aproveitei para fazer a minha unha, achei que ficou lindo, esse é um tom rosinha, adorei. Eu fiz essas anotações aqui da vídeo aula e como eu sempre defendo que você precisa colocar em prática o que você estuda, dessas anotações eu coloquei aqui duas tarefas para eu fazer, mas eu já estou com mais tarefas para eu anotar aqui, porque é aquilo, para você não ficar somente acumulando conteúdo na sua mente e não colocando em prática. Eu gosto de fazer isso num post-it para eu conseguir colocar em prática o que eu estudo para não ficar só na minha mente e ao decorrer do tempo eu acabar perdendo o que eu estudei. E eu vou tirar o post-it e colocar aqui no meu painel para ficar visível e eu ir fazendo as coisas. Agora que eu finalizei essa minha parte de estudo intelectual, eu vou me arrumar para ir na academia. A minha academia vai ficar aberta até duas da tarde, então eu quero almoçar, já me arrumar e sair até no máximo meia de meia para eu conseguir fazer o meu alongamento, a minha mobilidade e o meu treino com calma. Desde quando eu acordei a minha roupa já está separadinha aqui no meu sofá para não correr risco de acabar procrastinando. E eu ainda preciso ler um pouco do meu livro, que ele está ali, só que eu vou ler depois do almoço, que depois do almoço eu gosto de fazer uma pausa, ficar mais tranquila. Aí eu vou botar na roupa de academia, almoçar, ler e depois ir para a academia. Ó, uma rotina bem funcional aí. Nossa, gente... E aí 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 E aí